Olá, galerinha do bem, meu nome é Siloade Brito, coordenadora do projeto Goiás Bem no Enem, que é um projeto do governo do estado de Goiás, Superintendência de Ensino Médio, Seduc, preparou para você que quer se dar bem no Enem 2020. Você fica perdido na hora de estudar por videoaulas? Sente que estudou e no final não aprendeu nada? Vou apresentar para vocês hoje cinco dicas para estudar por videoaulas do jeito certo. Vamos lá? Primeira dica, foco total na videoaula. Essa, com certeza, é a principal dica e o pilar para conseguir estudar e aprender com videoaulas. Para ter foco total na videoaula, é preciso seguir algumas regrinhas. Vamos lá? Primeira, tenha um ambiente que facilite seus estudos, sem distrações. Retire todas as notificações do seu computador e evite ficar navegando na internet enquanto está assistindo a videoaula. Dê preferência em assistir videoaula em tela cheia. Use um fone de ouvidos para aumentar sua imersão na aula. Tenha sempre em mãos material para anotar, preferencialmente papel e caneta. Dica 2. Anotações constantes durante a videoaula, sem copiar. Anotar é o mais importante, pois é uma forma de manter a atenção na aula, além de facilitar o aprendizado. O mais importante é que esta anotação seja feita à mão, por várias pesquisas na neurociência apontam o quanto a escrita à mão é poderosa para o aprendizado. Entenda o seguinte, escrever à mão ajuda no aprendizado, digitar ajuda a ganhar tempo. Eu sempre costumo orientar as pessoas a escreverem à mão se possível, mas se você não quiser, pode digitar mesmo. O importante é anotar. Dica 3. Não pause e não volte a videoaula. Um dos maiores erros de quem estuda por videoaula é ficar pausando o vídeo e voltando para copiar coisas. Ao ficar pausando e voltando toda hora, seu estudo trava e não consegue progredir. Uma aula de 50 minutos acaba virando uma hora e meia. Antes que você fale, ai professor, como vou fazer? Tem hora que não entendo, preciso voltar para a videoaula. Use a dica 1. Preste atenção. E a dica 2 para anotar rapidamente, para evitar esse erro. E para complementar, vou apresentar um exercício rápido para você. São alguns passos para suas videoaulas. Exercício rápido para evitar ficar pausando suas aulas em vídeo. Passo 1. Divida sua videoaula em duas ou três partes. Parte 2. Não pause a aula em vídeo até terminar o primeiro bloco. Passo 3. Enquanto estiver assistindo a aula, faça anotações, igual passei na dica 2. E esteja atento, igual ensinei na dica 1. Passo 4. Ao terminar o primeiro bloco do vídeo, revise suas anotações, releia. E caso tenha alguma dúvida, volte a videoaula. Passo 5. Assista o próximo bloco da videoaula e faça a mesma coisa do passo 4. Pronto! Esse exercício é para não ficar pausando toda hora. Com o tempo, você irá assistir uma aula inteira sem pausar. Dica número 4. Não maratone videoaulas. É muito importante tirar pausas entre suas videoaulas. Não adianta achar que estudar por videoaulas é a mesma coisa que maratonar uma série da Netflix. É preciso pausar. A pausa é importante para o processo de aprendizagem e de memorização do conteúdo. Várias pesquisas na neurociência vêm comprovando a importância das pausas. As pausas entre as videoaulas e outras são importantes também para ajudar a colocar em prática o que você está estudando. Afinal, não adianta apenas assistir as videoaulas. Você tem que aprender. Última dica. Dica número 5. Apenas a videoaula não é o suficiente para aprender. A quinta e última dica, com certeza, é essencial para seu aprendizado. Vou parafrasear uma frase do professor Prier, Neuropedagogia. Para você entender a importância. Na videoaula você entende e colocando em prática é que você aprende. Não adianta você chegar ao final da sua videoaula achando que vai lembrar-se de tudo isso. Isso é um grande erro. O ideal é colocar em prática ou revisar suas anotações usando método de estudo que você considera melhor. No nosso próximo encontro, vamos falar dos estilos de aprendizagem que mais se encaixam no seu modo de memorização. Um grande abraço, beijo grande para vocês e fique em casa!